E aí pessoal, mais uma vez aqui fazendo mais um vídeo aqui pra você que procura informações sobre saúde e qualidade de vida. E hoje o assunto que nós vamos tratar vai ser o efeito sanfona. Acredito que você já deve ter escutado esse tipo de assunto aí, já deve ter feito alguma dieta que chegou a esse ponto, mas isso daí não é saudável. Não existe fórmula mágica, você deve procurar sim um nutricionista, deve procurar um professor de educação física, um personal pra te ajudar a auxiliar nesse tipo de perda ou ganho de peso. Esse tipo de dieta que você faz aí, que perde peso muito rápido, com certeza você vai engordar muito rápido também. Quem perde rápido, ganha rápido. Não existe essa fórmula mágica, não existe esse remedinho que o pessoal tanto fala aí. Sem contar que isso também pode causar vários problemas de saúde. E isso daí também não é saudável pra você, você não vai querer ficar tomando remédio pra cuidar de um problema que você fez, Se você procurou fazer, você procurou fazer sem procurar um tipo de profissional da área pra te auxiliar nesse tipo de dieta, nesse tipo de exercício pra perda de peso, isso daí pode prejudicar. Inclusive pode ocasionar esse tipo de dieta, osteoporose, problema de hipertensão, nervosismo. Isso com certeza não é saúde pra você, você deve procurar um profissional da área pra te auxiliar nesse tipo de dieta, num tipo de exercício específico pra você, no caso que seria a perda de peso. Então espero ter te ajudado aí, até a próxima e se Deus quiser. Valeu!